O Home Care é um hospital em casa, é o cuidado ao paciente pós-operatório, um paciente que vem já com uma doença crônica ou até um paciente que precisa de cuidados especiais. Hoje, os convênios vêm nos indicando para uma pós-hospitalização. Hoje, nós cuidamos do paciente que foi hospitalizado durante meses, dias ou até semanas. Nós fazemos esse cuidado pós-operatório também, como eu já tinha falado. Levamos o paciente em casa e fazemos o acompanhamento dele durante algum tempo. Em caso dos pacientes crônicos, é indicado, porque pacientes crônicos vão e retornam ao hospital com muita frequência. Então, nós fazemos esse acompanhamento, o cuidado com ele é indicado. Às vezes, os pacientes ficam 24 horas de cuidado, 12 horas, 6 horas, depende de caso a caso. A indicação vem pelos médicos hospitalares, que nos indicam quando o paciente tem que ir à Home Care. Hoje, nós atuamos no Paraná. Hoje, atuamos em Curitiba, Grande Curitiba, litoral do Paraná. E atuamos agora, estamos indo um pouquinho à frente em Cascavel, Maringá, Londrina. Mas a abrangência é dentro do Paraná mesmo. Hoje, a rede pública não atende, ele tem um serviço parecido, mas não hoje exatamente Home Care, não. Atendemos somente privado e convênios.